Galera, olha o que eu trouxe aqui pra vocês, aqui pro canal, isso mesmo, Blade 2, jogaço do PS2, mano, muito louco, mano, já? Vamos ver, vamos ver, caraca, chubata, menino, é, isso mesmo, galera, Blade Caçada de Vampiros 2, esse é potente, mano, Massa demais, doido, vai lembrar o velho dos tempos do PS2 aí, é muito louco, maluco, Esse filme é muito massa, recomendo, galera, Blade 2 aí, muito massa, Maluco, chubata, vai rolar agora, mano, Muito massa, assim, melhor assistir muito, mano, assistiu direto, assim, muito louco, mano, Wesley Snipes na sua melhor performance, cumpadi, Wesley Snipes não sabe quem você é, É propaganda do jogo ou é propaganda do filme, mano? Show, vamos aqui para a nossa primeira missão, maluco, E aí, passamos o tutorial, nossa primeira missiones, cheia de bala aqui, cheia de bala, Basta ir embora, menino, chubata, cumpadi, Tem que foir, nada, vai tomar bala, tudinho, vai tomar bala, que a gente sabe, né, bora, chubata, Uma bala nos pinhaços, Eita, pô, sai daí, sai daí, mano, Uma facadinha no buff, uma facadinha na cabeça do vampiro, Ah, já carregou, né, então pronto, Olha, pular igual um soninho, Tempo da rocadora, da dona Batch, dona Batch, Usei especial aí no bicho, sei nem como foi que fosse especial, Tem que tá salvando aqui direto essa bodega, Dá uma salvadinha aqui logo, Basta ir embora, basta ir embora, que aqui é Blade, menino, Caçador de vampiro, Pega aí e bate tudo, Ah, show, tem mais ali, tem mais aqui, Aí bala nos pinhaços, bala nos pinhaços, Eita, pô, Toma, 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 Carregando, carregando, Pra aumentar a força dele, Caraca, ouvi mais, velho, não é muito ok, A life, aumentei o life, mano, Que doideira, Toma, 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 Uma facadinha no meio das cabecinhas, Caraca, Caraca, já a mãe tô de novo, Já fiquei, já fiquei barbo de novo, doido, Eu acho que já era né mano, tem que ir lá pra cima lá mano, Tem que ir pra lá, 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 Tom, Tom, Caraca, é só um burrão que o bicho já era doido Esse aqui é gaiato, esse aqui é gaiato Vem, vem, vem Fica no meio do teu bicho aqui, ó Onde é agora? Calma, 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 é isso que faz Aí? Salvar aqui o progresso aqui, ó Não, salvar não, eu tenho mil, eu tenho mil e cacetada, carniço Agora sim, galera, vamos embora de novo As armas estão carregadas, é só salvar aqui Vamos embora, vamos embora, mano É, poupal Poupal, aga, bom Eita pô, eita pô Tchau que céu tá E na porrada também é bem legal, mano, os caras morrem rapidão, mano Fechado Aí, ó, vagabundo Vagabundo Tem que pegar as bolsas de sangue Calma aí, otário Calma aí, otário Calma aí, ó, seu otário Vagabundo Era pra mudar esses botão, né? Tô batendo na loja, mano Mas não é meu pai Aí, vagabundo Que isso, um otário Tá, pô, lá é o carro, lá é o carro Caraca, isso aí é chato, né, mano Toma, 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 toma Ô, otário O SPC, ó, aqui Dá uma furada no bucho, todo mundo aqui, pô Dá uma furada aqui no bucho, todo mundo aqui, ó Toma 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 Furada no bucho Toma do bucho, otário Toma do bucho, otário Toma do bucho, otário Toma da cabeça, otário Toma do bucho, otário Acho que já era, já era, todo mundo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ó, o que é, ó, tá Fozinho, ó Fozinho, ó Fozinho, ó Fozinho, ó Caraca, onde é essa porcaria? Nossa sozinha Não, não, não Não, 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 não. Não, 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 não.